E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo vou mostrar pra vocês muita novidade, então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder e ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo e agora sim vamos pro vídeo. Galera, chegou o evento, né, como eu falei pra vocês, né, o evento do Contra Squad, né, e já começa com o login, né, pra você que não sabe o que é login, porque sim, galera, tem gente que não sabe o que é login, mas eu sei que vocês, a maioria já sabem, né, como que é o evento, né, até porque o Free Fire já explica bem, eu deixei bem explicado, né, como que é, mas mesmo assim vou mostrar pra vocês, tá? Então está aqui a Máscara do Mal, galera, essa aqui é a Máscara do Mal que você vai ter que usar ela, né, então faça login, durante um dia você ganha a Máscara do Mal, claro, fazendo login por três dias você ganha um ticket do Diamante Royale, do Arma Royale e da Incubadora. Continuando aqui, aí por cinco dias a gente consegue vinte emblemas do passe de outubro, galera, emblema de sangue, que até porque ele vai chegar amanhã, né, então daqui quatro dias a gente consegue ele, tá? E fazendo logins por sete dias, né, então é o principal aqui, galera, é, na verdade é mais pra quem já tem as pedras, né, ou que gaste com esses tickets aqui e consegue as suas pedras, porque, galera, eu tenho quatro pedras e não tenho nenhum projeto, então vai dar pra eu pegar pelo menos uma skin daquela incubadora que eu queria muito e eu pensei que eu não ia ter, mas eu tive esperança e olha, galera, até chegou um evento aqui, né, do Contra Squad, Semana Contra Squad Login Acumulativo, né? Vamos ler aqui, né, eu vou ler pra vocês. Faça login, faça login para obter gratuitamente o projeto Yin e Yang, emblemas de sangue, tickets do Sorte Royale e máscara do mal, né, galera? E continuando aqui, aqui é pra você usar a máscara do mal, né, então use a máscara do mal para completar seis partidas no Contra Squad, use a máscara do mal para completar seis partidas no modo clássico e use a máscara do mal para completar seis partidas no modo ranqueado, então é muito difícil, né, galera? Quer dizer, muito difícil não, é muita partida pra jogar, né, difícil não é, é só você jogar as partidas que aí é um pouco difícil, é um difícil não, é muita partida, né, como eu falei. Use a máscara do mal e complete os desafios para ganhar tickets do Sorte Royale gratuitamente todos os dias. Então, galera, esse evento aqui dura todos os dias, tá, galera? Então, do dia 30 mesmo ao dia 6, só que do dia 30 ao dia 6 são sete dias, né, galera? E, então, juntando esses e mais esses três aqui vai dar só oito, né, galera? Então, é porque o evento tava dizendo que era dez, né, de cada um. Então, eu não sei o que eles vão fazer, se eles vão dar na caixa de correio ou se vai ter outra coisa pra fazer pra conseguir esses outros seis tickets, né, que seriam mais dois de cada um, né, porque completando todos esses aqui seriam, né, só oito. Então, aí eu não sei, né, galera? E agora, a parte do evento revanche sangrenta, né, como tinha gente no meu vídeo falando, se podia pegar dois prêmios e também tinha gente que ficou triste, né, porque não pegou o Rafael achando que só ia vir a roupa dele, né? Então, galera, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tá, tirar mais algumas dúvidas, né? Então, galera, eu vou mostrar de novo aqui o evento pra vocês. Bom, esse evento aqui não alcançou 100% ainda, tá, ainda falta bem pouquinho aqui, como vocês estão percebendo aqui, pra completar, tá vendo, a skin, né, ela tava toda cinza, aí conforme vão completando, aí vai completando a skin, né, mas só falta bem pouquinho, como vocês estão vendo aqui, pra completar, né, tá 100%, tá quase 100%, né, quem sabe vai tá quando a gente, quando eu terminar de fazer o vídeo, né? Então, eu completei aqui a katana, né, galera, e aí ficou em progresso, né, agora o Rafael. Bom, tinha gente que só ia pegar a katana e a skin de arma, né, se desse pra completar, e sim, galera, tem como pegar mais de dois, não. Só dois prêmios, né, então vocês estavam achando que seria um, né, até eu achei, mas não, tem como pegar dois prêmios, tá? Então, eu completei a katana hoje porque eu esqueci de, eu tinha completado, né, do segundo dia que chegou esse evento, só que eu acabei nem reivindicando, né, as recompensas, aí eu acabei nem, acabei nem completando, né, então eu completei hoje, né, a maioria das pessoas completou ontem e já começou um outro plano, né? Bom, teve gente que começou o plano na K, né, quem foi na katana, achando que o Rafael, o pacote de luxo do Rafael, é uma roupa normal, mas não é, galera, eu falei isso ontem também, né, ó, vou até reivindicar, né, as minhas recompensas. Então, galera, é, não é, não é difícil também, é quase a mesma coisa, eu acho que o que muda é jogar cinco partidas, mas então, galera, é, o pacote de luxo, vem a roupa, ai, nossa, vem a roupa e o personagem, tá, galera? Então, vocês podem pegar, sim, o pacote de luxo, se você for na, se você foi na loja e procurou o pacote do Rafael, aquele não é pacote de luxo, tá, porque pacote de luxo não tem na loja, só tem da Caroline e do Antônio, tá? Como vocês podem ver lá na loja, então, é, então, é o personagem que sim, tá? Então, galera, vocês completem aí, porque tem até o dia dois, né, parece que, deixa eu ver, deixa eu contar aqui, parece que é 250, parece que, é, parece que é 250 por dia, né, acabei de contar aqui, parece que eu não vou conseguir no caso, porque eu comecei hoje, né, mas se você começou ontem, não sei se você viu o vídeo ontem, né, o vídeo ontem deu falando aqui sobre o Rafael, né, e se vocês já sabiam que dava pra fazer outro plano, então, se você acabou ontem, fez tudo certinho, você começou ontem também, então, dá pra vocês conseguirem ainda, né, porque, até porque, tem até o dia dois, e eu comecei hoje dia trinta, né, então, dia trinta, um e dois, aí, aí, daria só três dias, então, 250, 500 e 750, né, então, não ia dar certo, né, pra mim, agora que eu fiquei triste, né, mas, tudo bem, galera, vai haver outras oportunidades, como vocês sabem, tem muita coisa aqui que vem de graça, e volta aqui no jogo, mas, pelo menos, estou feliz, porque eu peguei a katana, né, comenta aí o que você pegou, e se você vai, se você consegue pegar o próximo plano, né, no caso, eu não consigo, né, mas, tudo bem, olha a máscara do mal aqui, galera, estou com a minha katana e a máscara do mal, mas o vídeo vai ficando por aqui, alguma outra dúvida, pergunta aí sobre o evento, né, é, caso chegue mais alguma coisa sobre o evento, eu também mostro pra vocês, tá, claro, o vídeo não foi muita coisa assim, porque só era sobre esses eventos mesmo, que tava mesmo no jogo, tá, eu espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, compartilha aí o vídeo com seus amigos, e ativa o sino de notificações, tá, mas agora sim, tchau, galera, até o próximo vídeo, e não esquece de se inscrever.